Salve família, beleza? Mais um vídeo aqui começando com vocês, mano Hoje, velho, eu vou comprar o passe de batalha, tá? Meio atrasado, mas é isso, velho Já deixa o like, se inscreva no canal E, velho, vou comprar aqui E eu já volto com vocês quando eu acabar de comprar Família, voltei, mano, comprei aqui, velho E agora vamos desbloquear o passe, velho Tá muito show esse passe E é isso, mano, vou comprar aqui, tá? Enfermei, comprei Bora Boa pra nós Aí, já peguei aqui a Bia Já vamos equipar E é isso, mano Já posso liberar várias coisas Tá? Já posso Já comprar aqui essas coisas, ó Vamos resgatar tudo, será? Não, vou resgatar primeiro esses V-Bucks Beleza Beleza família, ó, tamo aí Já de skinzinha nova Certo E acho que vamos pra arena agora, mano Vamos jogar uma areninha Pra ver se a gente consegue pegar uma pontuação boa E bora Primeira Primeira vez de hand in hand, né? Já fiz lives aí, mas Dois tortas Vai cair muita gente Nossa senhora Meio que tem cara caindo muito mais preto Primeiro que eu, velho Peguei tipo um drop muito ruim Vou cair nessa dose aqui, ó Mano, é que cara ele tá de escudo, então eu vou dropar pra próxima Boa Seja Um Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é possível hein. Oxe, o cara já tava de... Essa aqui já. Tô full pelo menos, tá? Tomar isso aqui e vou levar o... O... O gordo. O cara aqui. O cara já tá aqui. Eu vou derrubar esse aqui, né? Era pra derrubar muito tempo, né? Massado, moleque! O que é? Boa! Nossa, imagina o grudo nesse buraco. É barco! Massado! Tenta! 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 O que é isso? 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 60 O que é isso? 60 O que é isso? 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 O que é isso?